Rapaziada, aqui no início do vídeo só pra falar pra vocês que durante esse vídeo vão ter alguns códigos que vão aparecer na tela Então tipo em momentos aleatórios, tipo em cima, embaixo, em algum lugar da tela vão aparecer alguns códigos E cada código desse te dá 3 euros lá no csgo.net Você tem que digitar esse código lá onde digita o código normal, sabe? O cupom SAULO80, por exemplo No mesmo lugar que você digita SAULO79, SAULO77, você digita esse cupom que vai te dar 3 euros no csgo.net Então presta atenção, apenas a primeira pessoa que conseguir digitar esse código e pegar vai conseguir resgatar esses 3 euros Então não é ilimitado, é apenas um cupom pra cada, vão aparecer 10 cupons e a primeira pessoa que for pegando cada cupom vai ganhando esses 3 euros Quem ganhar me marca no Twitter e boa sorte a todos, é nóis! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro Era essa a plataforma que todos estávamos esperando Entre agora mesmo o link na descrição Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos Hoje estamos aqui, opa! Mano, acabei de abrir, começar o vídeo e o smartphone já deu o sub Então já demos aí mais ou menos um spoilerzinho do que está acontecendo no vídeo de hoje Hoje estamos aqui em live, pra quem não sabe o que é live, é uma transmissão ao vivo Pra gente abrir 100 caixas prismáticas dentro do CSGO Mais 1.100 dólares no CSGO.net Vamos que vamos, pra você que me assiste aqui no YouTube Mas quer ver também as minhas transmissões ao vivo Eu faço lives na Twitch, é twitch.tv.saulo Todos os dias praticamente tem lives Eu abro muitas caixas, tanto na Valve quanto no CSGO.net E a, não a grande maioria, mas uma parte dos vídeos aqui do canal são retirados das lives Então, se você quiser meio que assistir os bastidores Vem aqui pra Twitch também, twitch.tv.saulo Se você é novo aqui no canal do YouTube, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações Vamos lá, que antes de qualquer coisa eu vou mandar um salve pra galera que está me assistindo agora lá na Twitch Eu comecei a live tem 11 minutos e já tem 224 pessoas me assistindo Então, rapaziada, um salve pra todo mundo aqui, ó Todo mundo que está na live agora, ó Todo mundo que está na live aí, ó Um salve pra geral, deixa eu tentar ler o nome de algumas pessoas Cabral, Gnomo, Fauro, Kira É o Eivans aí, meu sub Bica Aí, todo mundo, ó Um salve, todo mundo que está falando aí Tá salvado, tá salvado E aqui, ó, no cantinho aqui vai aparecer as pessoas que estão seguindo a live agora Então, tipo, um salve também pras pessoas que estão seguindo a live Vai aparecer bem aqui no cantinho aqui E vai ficar assim o vídeo inteiro, porque hoje aí, quem quiser aparecer no vídeo, vai aparecer no vídeo Então, vamos que vamos Estamos aqui com 1168 dólares e 11 bonus points Ou seja, praticamente nada de bonus points E se você quiser depositar aqui no csgo.net pra abrir algumas caixinhas Você entra pelo link que está na descrição Clica aqui nesse botãozinho verde da esquerda E utiliza meu novo cupom promocional, SAULO79 Ele vai te dar 25% de bônus no seu depósito Ou seja, depositou 10 dólares, ganha 2,50 de graça É você clica aqui em adicionar fundos à conta Caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin Caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancária Você clica em via G2APay Seleciona o método de depósito Eu recomendo o boleto, porque realmente boleto é bem fácil E coloca aqui o valor que você quer depositar 10, 20, 30, e vai de cada um Coloca aqui o cupom SAULO79, que é muito importante Lembrando que você, utilizando os meus cupons, o csgo.net participa de sorteios mensais E o sorteio do mês de abril é de simplesmente Uma carambite lori no valor de 2.600 reais Pra participar é só utilizar os meus cupons no csgo.net e preencher o formulário Lembrando que quanto mais cupons você utilizar, maior a sua chance de ganhar E eu recomendo você utilizar dos mais novos para os mais antigos Pra poder participar de mais sorteios, entendeu? Os cupons mais novos que eu tenho no caso É o 79, 78, 77, 76, 75 e assim por diante Então vamos lá, vamos abrir algumas caixinhas aqui no csgo.net Que eu quero logo é fazer loucura, sendo bem sincero 5 caixas de faca, dá Já foi, já foi 5 caixinhas de faca, como quem não quer nada Nossa Ai pai, para 750 A gente gastou, ah, lucramos Lucramos Mano, qual faca que veio? Tipo, essa daqui é muito boa, a carambite veio boa também Deu bom, deu bom, deu bom Ah, e para quem assistiu o último vídeo, a Dragon Lore que eu ganhei no último vídeo E eu estou tentando retirar Não deu para retirar de jeito nenhum Começou a parecer que a Dragon Lore não ia vir Então eu tive que vender E resolvi abrir essas caixas em live Então tipo, foi loucura do salão Eu vendi a Dragon Lore para abrir mais caixa Nunca faça isso Se você ganhar uma Dragon Lore, não venda para abrir mais caixa Guarda para você, pelo amor de Deus Vamos mais duas caixinhas de faca, vai Deu bom Deu bom de novo Temos 125 dólares Calma, 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 calma Vamos abrir Dá para abrir duas? Não, dá para abrir uma Magic E a gente vê Se vier uma skin boa, a gente pega Se não, a gente vende Vende Veja, Neon E agora a gente vai fazer loucura Para ir lá para dentro da Valve Abrir as 100 caixas prismáticas Que eu prometi no vídeo de hoje 1163 dólares no... Uh, lá, lá Tá, tá bom Perdemos Dinheiro, perdemos Mas deixa essa baioneta aqui guardadinha Vamos lá para dentro do Sesc Se não, eu já vou logo chorar É agora Então vamos lá, rapaziada Abrir agora 100 caixas prismáticas Ai, papito Vamos que vamos Começar aqui 20 caixas E enquanto eu estou abrindo essas caixas Eu vou trocando ideia com a galera do chat E vamos fazer assim Eu troco ideia com a galera do chat Abro caixa E no YouTube vai aparecendo um formato Bem mais reduzido aí Para que vocês consigam assistir Se você quiser assistir a abertura completa Vai lá no Twitch e assiste o VOD, né? O VOD fica salvo Vamos lá Eu estou abrindo a Prisma 1 Por quê? Porque a Prisma 1 custa 12 centavos a caixa A Prisma 2 custa simplesmente 6 reais a caixa Então se eu fosse abrir 100 caixas Prisma 2 Eu ia gastar 600 reais só de caixa Aqui eu gastei 12 reais de caixa E as facas que vêm na Prisma 1 São as mesmas facas que vêm na Prisma 2 O que muda são as skins da caixa E como a nossa meta é ganhar faca Vamos abrir a Prisma 1 mesmo Quem confia que vai vir faca digita 2 Ficando tenso Opa, Desert Eagle Ó, todas as skins legais que vierem Eu vou sortear no vídeo, tá? Tipo essa Desert Eagle aqui Ela é uma skin legal Então eu vou sortear nos comentários deste vídeo Que vocês estão assistindo agora Para participar é só deixar o like no vídeo Se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações Comentar a hashtag Prisma E o seu trade link do lado Todas as skins roxas que vierem Eu vou sortear aí nos comentários, tá? Se você quiser ganhar esses itens azuis aqui Que valem 40 centavos Comenta qualquer coisa aí Comenta Me dá o item azul Eu quero essa P90 Comenta essas coisas Uh, só porque eu pedi, mano StatTrek Caramba Alpizinha legal, hein? Vou sortear ela aí nos comentários do vídeo também Aí, Saulão Qual skin legal você já ganhou nessa caixa prismática? Eu tava abrindo essa caixa aqui É... Enquanto eu tava jogando um comp E nessa caixa Vou mostrar pra vocês o que que veio Um segundo Olha isso daqui Foi no ano passado Foi Eu tava bem mais gordinho, né? Veio faca Meu Deus É uma Safira Meu Deus Eu ganhei um estileto Safira Que vale mais ou menos 7 mil reais Absurdo, né? Absurdo Pra quem não sabe Todos os itens roxos que eu tô ganhando nessa caixa É... E a AK-47 Então a AK-47 A Alp, a Teres E a Desert Eagle Que são as skins mais legais, na minha opinião Que tão vindo pro Saulão, pelo menos Eu vou sortear todas elas aí nos comentários É só você deixar o like no vídeo Se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações Comentar a hashtag Prisma E o seu trade link do lado Ó, vamos fazer uns contratos de itens azuis Pra tentar pegar a AK A Alp, a Teres, quer dizer? Ó, vamos colocar esses itens mais ou menos, ó Tipo essas P90 Esses negócios Vamos tentar fazer o contrato pra Teres A Teres é muito mais legal que esses itens A Eagle A Eagle é legal também Vamos tentar mais um contrato Será que dá pra fazer um contrato StatTrek? Se pá que dá, hein? Nossa, podia muito vir a Alp A Alp, a Teres, StatTrek A Alp, a Teres Hum, não veio a Alp, a Teres Mas veio a Desert Eagle, StatTrek Que também é muito boa Tá, vamos continuar abrindo aqui as caixas Todas as Desert Eagle Todas as AKs Todas as Alps Vão ser distribuídas aí nos comentários, tá? Última caixa, rapaziada Por favor Vem aí, meu rei Bora Sem caixas e não veio uma skin da hora, mano A vontade de rir é grande Mas a de chorar é mais Deixa eu ver o que eu preciso pra fazer esse contrato dar certo Vou precisar de mais oito skins rosas StatTrek Pra tentar ganhar uma M4 Emperor StatTrek Dá pra fazer Nunca que vocês vão falar pra eu não fazer, né? Vocês não vão falar Mano, tem a chance de vir Ou A Five Seven Ou a Emperor Three, two, one Go Boa, caramba É isso que eu tô falando Ela veio testada em campo Nice demais, mano A gente colocou só skin veter... É... Bem desgastada E ela veio testar negócio R$448,00 Né, que demais A gente gastou mais ou menos aí uns R$250,00 pra fazer E ganhamos uma M4 A4 Emperor de R$440,00 Veio com float mais ou menos? Veio com float mais ou menos Mas pelo menos ganhamos uma M4 A4 Emperor no vídeo de hoje Pelo menos uma skinzinha legal veio, né? Manos, então no vídeo de hoje conseguimos de bom aqui na Valve Apenas essa M4 A4 Emperor que foi no contrato ainda Dei a vida pra conseguir ela, tá ligado? Dei a vida pra conseguir essa M4 E lembrando que eu não ganhei a faquinha, mas você pode ganhar Como faz pra ganhar? É só você entrar no csgo.net, utilizar o cupom do saulão, saulo79 E mandar a print de que usou o cupom lá no formulário Você pode ganhar uma carambitlore no valor de R$2.600,00 Participei do sorteio, o link do formulário tá aí na descrição E o link do csgo.net também está aí na descrição Então rapaziada, esse foi o vídeo Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve aí no canal Eu vendo nessa Um beijão pro Saulo, pra todos vocês E fui! Tamo junto, mens! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau.